Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seu amigo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o VNX contra o Elefone U. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VNX, rodando no Android 7.1. Do lado direito o Elefone U, rodando no Android 8.0. Ambos possuem uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, o que muda é, no caso do VNX ele usa tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. No caso do Elefone U, ele usa AMOLED com a Gorilla Glass 5 como proteção e o PPI dos dois é 402. O processador dos dois é o mesmo também, só tem algumas alterações nos clocks. É o Edge OP23 de 8 núcleos, no VNX 4 de 2.5 e 4 de 1.6, no Elefone U 4 de 2.0 e 4 de 1.5. A GPU nos dois é a Mali G71 MP2. O VNX possui suas câmeras fabricadas pela VN, traseira de 16 megapixels com o C8 de 5, frontal de 13 megapixels com o C8 de 5 também. Vale lembrar que as duas câmeras possuem flash, tanto a traseira quanto a frontal e a traseira grave em 1080p a 30 fps. Já o Elefone possui suas câmeras fabricadas pelo Elefone também, traseira de 13 megapixels com o C8 de 13 e frontal de 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash no Elefone e ela grave em 1080p a 30 fps. Ambos os celulares possuem versões de 4 ou 6 GB de RAM e também possuem versões de 64 ou 128, respectivamente 4, 64, 6 GB de RAM, 128. Eu vou deixar o link das duas versões dos dois celulares aqui na descrição e também no primeiro comentário. Tirando isso, a memória RAM nos dois é DDR4 numa frequência de 1600 MHz, o VNX expande a memória até 128, o Elefone U até 1 TB por meio de cartão SD. Os dois possuem aqui a esquema da baia híbrida ou se coloca dois chips de operadora ou coloca um chip de operadora com o cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth nos dois é o 4.0, o Elefone U possui o NFC, o VNX possui Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, o Elefone U possui Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Tirando isso, eles possuem GPS e GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria do VNX possui uma capacidade de 6200 mAh, fabricada pela VN, com entrada de energia de 9V 2A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Já o Elefone U possui uma capacidade de 3620 mAh, fabricada pela Elefone, com entrada de energia de 5V 2A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo e metal para o VNX, corpo e metal e vidro para o Elefone U. Alto forante na parte de baixo nos dois, VNX está disponível nas cores preta e azul, Elefone U nas cores preta, azul, cinza e vermelho. Peso do VNX 199g, peso do Elefone U 160g. Chegamos então no preço e na nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é calculada a partir da pontuação do Tutu, dividido pelo valor do aparelho. Bem, VNX está sendo encontrado por R$ 850,00, nos links na descrição e no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em R$ 93,59. Já o Elefone U está sendo encontrado por R$ 1.200,00 e a nota de custo-benefício ficou em R$ 85,83, link na descrição e no primeiro comentário também. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, quem levou a melhor foi o Elefone U, porque ele possui AMOLED e Gorilla Glass 5, coisa que o VNX não possui, ele é IPS sem proteção na tela. Processador, quem levou a melhor foi o VNX, por possuir mais clock no processador e mais clock na GPU também. Câmera, quem levou a melhor foi o VNX, porque ele tem umas câmeras melhorzinhas comparadas com o Elefone U, principalmente que ele tem a câmera secundária na frente, o que dá pra dar aqueles efeitos legais na foto. Memória RAM e memória interna, deu empate, porque em tanto faz a versão, vai ser sempre a mesma coisa se você comparar a mesma versão dos dois, então deu empate memória RAM e memória interna. Conectividade, quem ganhou foi o Elefone U, porque ele possui NFC e também tem Wi-Fi melhorado. Bateria, quem ganhou foi o VNX, por possuir quase o dobro da bateria do Elefone U. Se fosse o Elefone U Pro, a gente poderia dizer que ele tem o ganhamento sem fio e tal, mas como essa versão não possui, vitória integral para o VNX. E custo-benefício, como vocês acabaram de ver, quem levou a melhor para um pouco a mais de pontos foi o VNX, Elefone U ficou em segundo lugar no quesito custo-benefício. Mas me diz aí, qual dos dois você compraria, VNX ou Elefone U? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está na descrição e também no primeiro comentário, junto com produtos que tem desconto exclusivo para você que assiste aqui o canal. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação entre o VNX e o Elefone U, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde dou cupom de desconto de dúvidas sobre celulares que aparecem aqui. O link está aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.